Minha filha, esses dias ela falou assim, ah, mãe, eu queria ir numa pizzaria. Daí ela falou o seguinte, ah, mas é cara essa pizzaria, porque custa tanto. Eu falei, e daí? Se você quer ir nessa pizzaria, a gente, você pode ir? Mamãe, você vai com os manos, enfim, ela é o namorado dela, e ela ia levar as crianças, porque como eu tô terminando de escrever o livro, eu ficaria focada, quietinha em casa, enfim, terminando o livro. Só que, o que eu falei pra ela é o seguinte, eu falei, olha só que interessante, filha, e se ninguém for nessa pizzaria? Essa pizzaria tem funcionário, essa pizzaria tem, né, o dono lá, tem as pessoas que fornecem pra ela, e nós somos pessoas que podemos sempre frequentar essa pizzaria, e é essa consciência do movimento, do movimento da energia, né? Eu falei assim, você pensou que bacana, porque o dinheiro é pra isso, o dinheiro é pra estar em movimento, então se você quer ir lá, porque é lá que você quer ir, você pode ir, né? E é uma questão, mesma coisa assim, ah, eu quero comprar tal roupa, eu posso comprar roupa no balaio, como se eu tiver condições, eu posso, eu estou num outro nível, eu posso comprar uma roupa de marca, né? E existe o público pra aquilo, assim como, talvez, pra este local, não existe o público nesse momento, você vai pra um outro lugar, por exemplo, ir num, como eu já contei numa webaula, né? Ir num restaurante japonês, pra mim, enquanto eu tinha dívidas, era algo de extremo luxo, eu nunca me esqueço no dia em que eu consegui, ainda no meio da situação que eu estava, meus filhos estavam há muitos dias pedindo pra ir comer sushi, que eles amam, e a gente foi, só que, eu já contei numa aula isso, só que o dinheiro daquele sushi, da conta do sushi, era o dinheiro do meu mercado o mês inteiro, era o dinheiro que eu conseguiria passar o mês inteiro com o mercado, e hoje não faz absolutamente, obviamente, nenhuma diferença. Então, por que que eu fui? Porque eu já estava desenvolvendo um mindset de prosperidade, e eu sabia que eu poderia, sim, me dar ao luxo, porque era importante pra mim, sim, era, era o que eles queriam, sim, eu podia ir lá todos os dias, jamais representava o mês inteiro, mas eu fui, eu fui, porque porque era importante pra gente. E no momento em que eu sentei lá, e que eu pude proporcionar aquilo para os meus filhos, a energia que eu alcancei, eu cheguei a me emocionar, cheguei a chorar de emoção, porque é algo que em visualização você não conseguiria alcançar no tamanho daquela gratidão, e isso vai trazer mais disso, e mais disso, e mais disso, aí está a questão do mindset. Agora, vamos lá, eu não vou porque eu não tenho dinheiro, eu não vou porque eu não posso, ok, isso está correto, mas eu tenho, a questão é o mindset, ok, eu não tenho, não posso ir, show, mas quando eu começo a desenvolver uma mentalidade, um mindset, eu preciso compreender que, a partir do momento que eu não vou, que eu não posso, que eu não tenho, eu estou numa frequência de falta, uma frequência de que eu não tenho, ok, uma frequência de pobreza, e essa é a realidade que eu estou vivendo, ok, é a realidade, porém, eu gostaria de fazer isso, e a partir do momento que eu começo apertar aqui, guardar aqui, economizar aqui, para poder fazer isso, aqui, eu começo a me colocar em posição de recebimento, em posição de energia, de movimento daquilo que eu quero ser, daquilo que eu quero ter, daquilo que eu quero fazer, é mais ou menos você jantar fora, você não janta fora porque você não tem dinheiro, ok, você não tem, mas você pode guardar, economizar, apertar, e uma vez a cada dois meses, janta fora, e a partir do momento que você vai jantar fora, e que você está sentada neste restaurante, o que você sente? Que é aquele local que te pertence, que você nasceu para isso, que isso te traz uma felicidade, uma alegria, uma energia de abundância, de riqueza, que você não alcançaria aqui na falta, então você merece, você precisa dessa energia, e quanto mais você se beneficia isso, mais condições de fazer isso, você tem. Eu moro no mundo que eu criei para mim, é lindo, gente, minha vida é cheia de prosperidade, alegria, de felicidade, de bem-estar, de euforia, de meu mundo é lindo! Ah, mas eu não sei, o que que é isso? Ah, mas, cara, porque você está, é que para quem chegou aqui até agora, está entendendo, para quem me acompanha, quem chegou aqui, gente, ela surtou, ela fumou, ela bebeu, ela tomou alguma coisa, mas o teu mundo é o mundo que você está olhando, o meu mundo não existe assalto, falta, pobreza, escassez, não existe, eu criei esse mundo, porque quando você entende da realidade, a consciência cria realidade, tudo aquilo que você coloca foco e atenção, você está criando para o teu mundo, porque nada existe, nada existe, tudo é criado pela nossa consciência, e aí, se eu olhar para o assalto, se eu olhar para a falta, para a crise, que mundo que eu estou vivendo, é esse, óbvio, porque eu estou em ressonância, eu estou nessa energia, é importante com que você também, você, por exemplo, se dê algo de presente, né? Então, ah, você tem que fazer a energia circular, vamos supor, né? Então, beleza, eu não tinha condições de comprar nada para mim, óbvio, né? Porque eu não tinha dinheiro, só que, pensa comigo, às vezes, aprendendo as leis do dinheiro, o mindset de prosperidade que eu estava desenvolvendo, às vezes eu fazia o quê? Entrava numa loja de brinco, me dava um brinco de presente, um brinco de 15 reais, 20 reais que fosse, mas o fato de eu estar com algo novo, novo, entendeu? Me gerava um sentimento de prosperidade, um sentimento de valor, de que eu estava dando a volta, de autoestima, de amor próprio, e aí, quando você começa a gerar essa energia, desse amor, dessa gratidão, dessa autoestima, combinada com a energia da prosperidade, que é uma onda contrária, gerando uma terceira onda, você começa a acelerar esse processo, entenderam? Porque nós estamos colocando a prosperidade em movimento, é mais difícil quando você está economizando, economizando, guardando, guardando, porque o universo vai te forçar a guardar, guardar, economizar, economizar, porque não vai, não tem prosperidade nisso, tem miséria nisso, pobreza nisso, falta nisso, por isso eu quero com que você compreenda. A mesma coisa que eu falei na outra aula, quando você vai, por exemplo, no mercado, o que você fazia até então? Você comprava o sabonete mais barato, não faça isso, porque se você está comprando o sabonete mais barato, não faz diferença comprar o menos mais barato, que custa cinco centavos de diferença, faz diferença cinco centavos, duvido, porque se você abrir suas gavetas agora, sai moeda para todo lado. Então, você não vai pegar o mais barato, você pega o intermediário, se for ao caso, mas aqui eu estou falando de vibração. O que eu comunico para o universo? Que eu mereço melhor do que o mais barato, entenderam? Eu já começo a emanar um mindset, uma mentalidade de prosperidade. Enquanto eu estou no mais barato, eu estou na energia de falta. O verdadeiro rico é aquele que está satisfeito com o que possui. Satisfeito, ah, peraí, que alguém vai dizer o seguinte, mas como que você falou isso? Porque eu entendo os haters agora, até eles eu estou assim, ó, sabida. Satisfeito, não quer dizer, ai, cômodo, nossa, como assim, que absurdo que ela está falando? Satisfeito, eu vou mudar o termo, eu vou dizer assim, ó, o verdadeiro rico é aquele que aprecia o que possui. Eu sou feliz com isso tudo, eu sou grato por isso tudo e por eu ser grato, por eu apreciar, eu tenho cada vez mais. Eu tenho cada vez, é, eu tenho cada vez mais metas, mais ambições, mais projetos, porque as coisas, não é nem que eu quero, as coisas vêm, as coisas vêm o tempo todo, te colocam em situações e você faz, né, o mundo acontecer, porque você está em posição de gratidão e de apreciação por aquilo que você tem. E olha que mindset legal, você não é rico? Uau, quer se tornar rico de verdade? Começa a ser grato, começa a apreciar aquilo que você tem. A geladeira está quebrada, faz um monte de barulho, é por ela mesmo que você começa. Você só vai ter uma geladeira nova quando você agradecer por ela. Parece um mero conselhozinho motivacional, mas não é. É ciência aplicada. É ciência. Quando eu atendia como terapeuta, as pessoas queriam marcar, as pessoas falavam com a Jaque a seguinte, não, eu quero marcar dois, lembra, Jaque? Dois horários com a doutora Elaine. Um horário só pra contar a minha história e o outro pra ela me atender. rá, rá, rá. Cara, eu te atendo em 20 minutos num atendimento de terapia. Por quê? Porque não interessa a historinha. Olha que cruel que eu tô falando. E você ali, né, batendo no peito, não, mas comigo, ele fez isso comigo, porque minha mãe faz isso comigo, porque minha ex não deixa ver minha filha, porque minha ex... Gente, historinha, 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 e você vai continuar contando essas historinhas pra você até quando? Um mais um é dois. Terapia é matemática. Quem aí é terapeuta? Quem aí é psicólogo? Quem aí é médico? Eu sei que tem muito médico que me segue. Gente, é ou não é matemática? Não interessa a historinha? Não interessa. Se você está vivendo isso, é porque você fez isso. E pra sair disso, basta fazer isso. E você vai me dizer, não, mas comigo é diferente. Comigo aconteceu isso. Quando eu nasci, não sei o quê, porque meu pai não sei o quê, porque meu ex fez isso comigo. Blá, 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 historinha. Um mais um é dois. Um mais um é dois pra oito bilhões de pessoas na face da terra. O mendigo, ele não pode chegar no supermercado e querer fazer um rancho com dez reais. Um mais um é dois pra ele também. Isso quer dizer que se você é um dos oito bilhões de pessoas desse planeta, você opera sobre as mesmas leis. Nada é diferente com você. Nada é diferente comigo. É igual pra todo mundo. Lei da gravidade não funciona pra Elaine? Ah, eu aprendi, sou cientista, beleza. Então, pra Elaine, lei da gravidade não funciona. Vamos ironizar um pouquinho mais? Beleza. Eu sou uma reprogramadora mental, sou treinadora, sou uma treinadora mental, uma psicoterapeuta quântica, beleza. Então, eu posso chegar aqui, né? E eu quero falar um monte de coisas ruins. Eu quero ficar me vitimizando. Gente, me separei grávida, fizeram isso comigo. Vamos supor que isso tivesse emoção, que nem tem, né? Achei até engraçado agora. Beleza. Só que eu falo o seguinte, Deus, eu vou dar uma aula, tem dez mil pessoas me assistindo. Desligo meu campo. Olha que lindo. Eu tô emocionada de falar isso. Desligo meu campo eletromagnético, as minhas vibrações emocionais, porque eu quero falar um monte de coisa ruim aqui pros meus alunos, tá? Quando eu voltar, eu aviso. Será que alguém entendeu o que eu quis falar? É, eu vou aqui me vitimizar. Eu vou falar mal das pessoas, eu vou contar a minha história, eu vou me vitimizar pra vocês e aí eu peço pro criador desligar o meu campo eletromagnético. Tem sentido a minha ironia? Não, gente. Mesmo eu sendo uma treinadora, se eu chegar aqui pra qualquer pessoa e ficar me vitimizando, se eu ficar aqui com sentimento de culpa, de vítima, de escassez, de pobreza, de falta, eu estou criando isso pra minha vida. Não é porque eu sou uma treinadora. Que eu não funciono sobre as leis universais. Se você mora no planeta Terra, você opera sobre as leis universais. Isso quer dizer que não interessa se você foi traído, se você foi roubado, não interessa se te demitiram, se te enganaram, você criou essa realidade. Ponto final. Não, mas comigo não foi assim. Você, ok. Então, admita que você é um extraterrestre que chegou numa navezinha espacial e foi colocado no planeta. Porque você não tem nem pai e mãe, porque você não pode nascer na barriga de ninguém. Você, puf, você foi colocado. Sabe um, vamos fingir que aqui está o planeta Terra. Aí vem uma navezinha e alguém te coloca no planeta Terra. Pronto. Só se for por causa disso. Qualquer outra pessoa que rege sobre as leis universais, opera sobre as mesmas leis. O que significa? Um mais um é dois. O que significa? Qual a situação que você está vivendo? Falta? Alguém te roubou? Um sócio te enganou? Alguém te traiu? Te usurpou um direito que você acha que é direito? Qual parte tua? Agora fecha o olho e o ovo que eu vai falar? Porque essa vai doer. Vai levar um tapa na cara agora. Qual parte tua criou essa situação? Qual parte tua precisou criar essa situação para aprender o quê? Pronto. Não, mas tu tá errada. Isso. Continua achando que eu estou errada. Que tu vai continuar sofrendo na Matrix. Manipulado por todo mundo. Vivendo uma vida medíocre. De acordar, de trabalhar, de dormir, de acordar, de trabalhar, de dormir e achar que a vida é isso. Achar que você tá aqui por causa disso. Achar que a vida é isso. A vida não é isso. E exatamente o que você está passando é um acordo que você fez. Um acordo encarnatório. Quem? A Elaine? Não! A tua consciência, a tua alma. Não é você que está passando por isso. Eu não sou Elaine. Eu estou Elaine. Estou Elaine. Eu sou uma consciência em evolução. Eu sou uma consciência em evolução.